Crack chegando no Chelsea! Pois é, o atacante em cucu deve reforçar o Chelsea em 2023. O francês, inclusive, já realizou exames médicos e prepara sua transferência do RB Lifesim para o Chelsea na próxima janela de transferências, em janeiro. E o negócio gira em torno de mais de 315 milhões de reais. Bom nome para os Blues? Nem chegou e já tem planos de sair, Haaland? Pelo menos é o que pensa o pai do atacante, que disse que Haaland quer testar suas capacidades em todas as ligas e que poderia ficar em cada campeonato de 3 a 4 anos. Mas vale lembrar que o Haaland tem contrato com o City até 2027. Já no futebol brasileiro, o Corinthians definiu a sua estratégia para buscar reforços no mercado para 2023. Há duas vertentes. Primeira delas, potencial de mercado, ou seja, jogadores que estão em fim de contrato ou podem rescindir e chegar de graça ao clube. Casos de Juliano, Paulinho e Roger Guedes. A segunda é a potencial de vendas, aquele atleta que pode ser comprado, mas vendido no futuro e assim gerar lucros para o timão. A segunda é a potencial de vendas, aquele atleta que pode ser comprado, mas vendido no futuro e assim gerar lucros para o timão.